É, o diretor até tocou num assunto aí que é até interessante, eu vou até reformular a pergunta dele. Ele falou, ele até brincou contigo, ele falou, e o sobrinho e tal, o que você quer medir sobre o negócio de... Aí você fala em sexto, né? Em sexto, sim. Quando é parente, né? Sim, é. O que você acha sobre isso? Sobrinho, se tivesse um sobrinho bonitão, ele, sei lá, fica assim... O que você acha disso? Eu sei por bastante respeito, assim, eu sei separar as coisas. Eu tive um sobrinho que foi criado, que eu quase criei, que eu cuidei muito, assim, bem novinho. Primo, pode ter um primo também. Apesar de que primo já não tem... Não, não tem mais contato. Quem nunca pegou uma prima, né? Mas chega uma certa idade que a gente não tem mais contato com primo, né? Então, eu sei que eu tenho vários primos que assinam meus conteúdos. É mesmo? Eu sei. Eu sei. Então, a minha pergunta não foi tão... Sim, sim, diretor, na verdade. E ele já pintou na tua cabeça, assim, de um primo? É, eu sei direitinho quem são meus primos. Meu tio que assina meu conteúdo, que ele é casado. Tio? Aham. E aí, depois ele foi lá e falou, ah, que foi comentar com a ex-esposa, com a filha, com todo mundo, até chegar na minha mãe, ah, ela tá vendendo conteúdo. Minha mãe, sei, eu já sabia. Daí, quase que eu disse, fala pra ela que o marido dela assina meus conteúdos. Mas aí, também, não vou fazer isso, né? Porque daí é muita... É, senão tu vai perder um assinante, né? É, o mais importante. É o que eu menos quero, eu quero... Minha mãe fala alguma coisa, eu falo assim, mãe, fala isso, inclusive diz, pode ir lá assinar, é maravilhoso os conteúdos dela. Aprende a dar risada, aprende a tirar onda disso, eu falei pra ela, deu? Faz disso uma... Faz disso uma... Pega do limão, faz uma limonada, né? Exatamente. Então, assim, a minha mãe me aceitou. Demorou, mas aceitou. Ela foi a pessoa que foi mais difícil, assim. Porque ela tinha como a filhinha princesa, né? Que estudou, trabalhava fora. Toda direitinha, criada pão de ló, todinha pão de ló. Casou cedinho, toda certinha, aquela coisa toda. E um dia, me separei e me descobri. E sou feliz, assim, sou bem mais feliz. Meu Deus do céu. Por que eu não pensei nisso antes? Quando você acorda lá com vontade, que você diz que todo dia acorda assim... Todo dia. Doida pra tocar uma flor, tu pensa em quê? Tu pensa no professor da academia, tu pensa naquele porteiro que tá lá embaixo, tu pensa em quê? No segurança, no policial que tu viu na rua. O que que tu pensa? Eu penso no meu mesmo namorado. É ruim de falar, mas eu penso nele. É isso. E eu penso... Eu acho que a gente não tem muito pensamento. Aquilo ali vibrou, tocou. Tu tem que estar tocando, te fecha os teus olhos. E vai que... E assim, eu sou bem rápida pra isso. Até porque todos os dias eu tenho que fazer. Eu faço mesmo todos os dias. Virou já uma rotina. Virou já uma rotina. E eu saio bem melhor de casa se eu fizer. Se eu sair e não fizer, eu vou ter que fazer na rua. Dirigindo no trânsito, entrar num restaurante e fazer. Mas eu fui, eu tenho que fazer. Vai ter que fazer ali, botando o cartãozinho. Na maquininha, meu diretor. Eu te lavo tocando flauta. Fala, meu diretor. Você falou, você é gaúcha, né? É. E com 10 anos, você começou a se descobrir como... Não vou falar como mulher ainda, mas a parte sexual da coisa. Mas e a criação religiosa? Isso impactou em você em algum momento? Como é que foi isso na sua vida? Isso, efetivamente, é Deus. Eu tenho uma... Minha avó, que já é falecida. Ela sempre me ensinou muito a rezar. E com 12 anos, ela me deu uma bíblia. Então, assim, eu sempre... Eu não enxergava aquilo como um erro, né? Ter aquela revista. Jamais. Até porque uma coisa é você ter a sua crença. Outra coisa é você ter prazer, né? Pelo amor de Deus. Eu sei que era cedo, mas, assim... Não me enxergo como errado em tudo que eu faço hoje. Não me enxergo. Rezo todos os dias. Agradeço a Deus. Sou bem. A minha religião é essa. Eu sou só católica. Mas catolicismo, né? É o cristianismo. Exatamente. Então, assim... Não deixo atrapalhar. Não fico pensando que é errado. Deito a minha cabeça no travesseiro. Não devo nada pra ninguém. Entende? Então, assim, foi o meio que eu vi de ganhar dinheiro. Da separação. Mas é um meio que eu entendo que tem começo, meio e fim. Então, assim... Eu já tenho uma pretensão de uma data X já sair. É uma coisa que eu entrei, mas hoje... Daqui a pouco, pra mim, tem um limite. Até porque eu tô estudando. Eu faço educação física. Eu quero seguir na minha área. Que eu amo, que eu gosto. Que é a área de educação física. Pretendo outras coisas também. Mas finanças que eu tenho... Que eu pretendo tocar. Então, assim, acho que isso é... E é gostoso. Os conteúdos são muito gostosos. Muito. É viciante. E você falou uma coisa aí que eu iria te perguntar sobre isso aí. Parece que você estava adivinhando. Você disse que tem um sonho, né? De se formar lá em professora de academia. Fazer educação física e tal. Faculdade. E quando você se formar? Você quer só seguir isso? Ou ainda vai continuar fazendo os conteúdos? Então, eu acho que vai ter o momento do start, assim. O stop dos conteúdos. Vai ter. Porque ou você é uma coisa ou você é outra. Minha cidade é uma cidade muito provinciana, assim. Então, eles são... Eles não aceitam muito, né? Por isso que eu te disse. A sociedade, ela te... Isso acontece com todas as meninas. A sociedade, ela vai te discriminando, né? Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Você não consegue coincidir as duas coisas. Vai te limando ali, vai te limando. Milhares de meninas, psicóloga, enfermeira. Todas me procuram. Ai, me ajuda a vender conteúdo. Me ajuda a vender conteúdo. Tá disposta a te expor? Tá disposta a abrir mão na tua profissão? Tá disposta a tomar um X nas costas? Que todo mundo vai colocar? Teus tios, todo mundo? Não. Não tem outra forma? Eu disse, não. Não tem outra forma. Como é que tu vai vender um conteúdo lá no Privacy sem divulgar ele que tu tá lá? Ela, não tem como? Não, não tem como. Então, assim. Toda a sua profissão, ela vai te... Não adianta. Eu ouço amigas vinhas que estão se formando em direito e elas dizem, ai, não sei se eu quero seguir. Eu acho que eu quero vender conteúdo. Tá se formando. Então, assim, a maioria das mulheres. Vai chegar um momento que isso daí... Entendeu? Os conteúdos vão... Eu acho que vai se fechar. Mas hoje é a Playboy brasileira, né? É. É a Playboy. Cadê a Playboy? A Playboy é sexy. É a sexy. É a sexy. Cadê? Não tem? Tá ali, tá tudo ali. E até os vídeos pornôs de antigamente são os conteúdos, né? Das produtoras que eu acho que... Sei lá, a gente já tá acabando já. Eu acho que também. Eu acho que também. Vai acabar. Eu até há pouco tempo recebi uma proposta de um filme, assim. Mas aí não dava pra aceitar. O cachê é muito pequeno. Não. Pequenininho o cachê. Mas o negócio não, entendeu? O outro negócio não. É, exatamente. O cachê era pequeno, mas o negócio era grande. Não, era de um senegalês, assim, tipo, né? Ia pra fora. Tinha que ser ele bem dotado. Ele disse que tinha uns 20 e poucos. Eu falei, não, eu não.